A comarca do fórum na cidade de Juara ainda está com as portas fechadas, como você pode observar nas imagens de Lucas Pizzolio. As informações atualizadas para o próprio usuário são as seguintes. Desde o dia 26 de abril do ano de 2021, a comarca do fórum está atendendo apenas através do telefone, também está atendendo através de serviços como audiências, através de vídeos, conferências, mas nós temos uma novidade aí para todos os usuários. Segundo informações, o fórum vai estar atendendo presencialmente, é o que parece, através de um documento inclusive, que ele vai estar com as portas abertas no dia 10 de maio, ou seja, atendimentos presenciais. Pelo menos, essas são as informações. Uma outra informação importante é que todas as pessoas que precisam da entrada nas ações judiciais poderão entrar no site do próprio fórum da cidade de Juara. Com essas informações, nós voltamos aos estúdios da TV Amplitude.